Aos anos atrás no meu bairro, quando eu dizia que queria ser piloto, não gritavam em mim. Um dos rappers, um dos jovens, quando ouço realmente me sinto motivado, já ouvi frases e barras que eu levo para a vida toda. É como, logo ali, cresceu em mim também uma admiração de um poeta que está dentro dele, não é? E pelaquilo que ela representa. Conheço o Prodígio já há algum tempo, aprecio muito o trabalho dele, o facto de ele ser uma pessoa bastante dedicada, batalhadora. Tu és, para mim, uma grande fonte de inspiração, para mim, e acredita, para muitos jovens, para muitos aqueles que conseguem compreender a tua mensagem. Com sonho, com luta e dedicação, tudo é possível. Por isso hoje, meu primeiro carro foi um Porsche. O Prodígio é a prova disso. Ele acreditou, colocou em ação e venceu. O príncipe, como ele chama, muitas vezes, até quando o Chiari está assim, a sair da linha, eu ligo e digo, epa, príncipe, fala só eu com teu sobrinho, que ela não me está ouvindo. E como o Prodígio é o ídolo dele, ele não só ouve, como ainda fica contente, porque vão os bafos do ídolo. A sua teimosia demonstrou o que ele quis fazer. Está aí a sua prova. Oi, Daddy. Eu amo você. E eu só queria dizer que eu realmente te amo. Tchau. O único compromisso que um homem tem na vida é com a sua família, seu trabalho, seus valores e seus objetivos. E há, eu não faço parte de nenhuma escola de rap, nem nova nem velha, se tiver que depender da vossa aceitação. Eu não vos fiz nenhuma proposta. Ah, mas eu estou aqui para ser honesto com os meus. Chequem. Quase 20 anos nisso e os manos ainda duvidam. Os mesmos que criticam são os que mais cobiçam. Eu me apaixonei por rap aos 10 anos de idade. Num bairro onde os manos roubavam por necessidade. Deitado na minha cama com os fones a arder. No quarto ao lado do meu irmão batia a mulher que me dava de comer. Começou a fazer sentido, eu me sentia hipótese. Sonhava com uma casa grande e um grande abote. Começou a revolução, eu pensei que era destino. Mas quando eu mais precisei, vocês me deixaram sozinho. Onde é que estavas quando o NG foi preso por engano? Onde é que estavas tu quando o Tony cumpriu 10 anos? Porquê que não ficaste lá comigo na miséria? Quem é que salva o puto quando a revolução vai de férias? A pouca esperança que eu tinha eu depositei em vocês. Até ir a Sony perceber que vocês se ofendem se a 10. Não, não, não me digam como me senti. Não, não me peçam para vos mentir. Não, mas o que é que vocês esperam de mim? Não, não sou perfeito, eu sou mesmo assim. Não, não finge o ser aquilo que eu não sou. Não, não, eu vim de baixo com os meus bros. Não, não, mas hoje eu vivo desse show. Não, 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 não. Amiga, rap me dou bom. Eu fui apadrejado por vocês por ser sincero e honesto. Mas Deus disse, vem até mim como tu és, eu te aceito. Quem são vocês para me julgar? Me chamar de wannabe? Quando eu só queria que a Rosa se orgulhasse de mim. Eu só queria que o Bruninho tivesse o que comer. E mesmo depois de verem a dona Tina falecer. Nos apadrejaram mais, nos odiaram mais. A cota me disse que é mesmo com guerra que se faz paz. Então eu vim para a guerra. Pé no pescoço, vocês são cartas. Eu sou um carteiro com baralho no bolso. Eu contra todos vocês. Embora a rua H me querem revolução, façam como o Kappa e o Luat. Me venderam gato por lebre e eu quero a devolução. Em 2017, manos ainda vendem revolução. É melhor irem para a política, esqueçam os MCs. Da forma que falam da Angola, tipo que África só tem um país. E outros países africanos também têm problemas. Cês adoram falar da Angola, né? Angola tem que subir. Exão que eu não sei. Fake ass, negra. Não, não me abeçam para vos mentir. Não, mas o que é que vocês esperam de mim? Não, eu não sou prefeito, eu sou mesmo assim. Não, não finge o ser aquilo que eu não sou. Fico, 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 fico. Uma nega rap me salvou. Família, família, família. Se é compromisso e vai adiante. Bebe, 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 bebe. Ma, 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 ma. Não, não, não sou profeta. Não, não, não. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ma nega rap me salvou.